Boa noite, pessoal Conseguimos Muito obrigada pela paciência De vocês que ficaram esperando A gente corrigir alguns errinhos Técnicos aqui antes de começar a nossa live São muitas as pessoas Aqui no backstage para fazer essa live Acontecer e às vezes a gente Encontra aí Algumas falhas No nosso percurso, mas sem mais Delongas, estamos aqui Para fazer uma live maravilhosa Para vocês, apresentando Todas as nossas ferramentas, benefícios Curiosidades sobre a nossa plataforma E obviamente tirar aqui A dúvida de vocês, já fui Acompanhando Stephanie, Ricardo Rodrigo, pessoal Aqui querendo saber sobre as Aulas em grupo, né Sobre a assinatura do plano Nossa equipe vai estar respondendo vocês Por aí também, e eu vou também Estar mostrando a nossa plataforma Por dentro, fazendo esse tour Super completo para vocês entenderem Exatamente como O Cambly funciona As aulas em grupo As aulas particulares E óbvio, para vocês também Escolherem o tutor nativo Ideal para vocês Fazerem a sua jornada Bilingue Da maneira que você Chegue mais rápido aí Nos seus objetivos Porque aqui no Cambly Você tem sim Um tutor ideal Para cada situação Então se você está aí Focando no seu inglês Para o trabalho Para a sua carreira Para os seus desafios profissionais Ou porque você quer fazer Um intercâmbio Estudar fora Ou mesmo inglês para viagem Inglês para lazer Você encontra Diversos tutores nativos Super qualificados Para você poder chegar Nos seus objetivos Mais rápido Mas chega de falar Vou agora Mostrar para vocês Então A nossa plataforma Vou usar aqui Já está aí na tela Para vocês O plano de aulas particulares Porque o plano De aulas particulares Também contempla As aulas em grupo Então também é uma maneira De eu mostrar para vocês Como essas nossas Duas metodologias Funcionam Tá? Então Vou mostrar aqui Essa é a página inicial Tá? Então Seja bem-vindo aqui Maria Para eu iniciar As minhas Buscas As minhas aulas E aqui eu tenho Diversos atalhos Então eu já tenho aqui Atalhos Para ir procurar os professores Que estão online Nesse minuto Porque para quem não sabe Aqui no Cambly Nas aulas particulares Você tem essa funcionalidade De você ter professores online No minuto que você entra Na plataforma Então são aqui agora Sete E dezessete E eu tenho aqui Dezenas de professores Disponíveis Para eu poder Começar a minha aula Nesse instante Eu poderia escolher Qualquer um Desses professores Nenhum desses professores Vão ter um valor Diferenciado Ou você precisa Pagar a mais Para ter acesso A esse ou outro Professor Não, tá? Aqui A partir do momento Que você tem um plano No Cambly Tudo que você vai ter Dentro da plataforma De acordo com o seu plano Particular Ou em grupos É igual Para todo mundo O que vai alterar É o seu tempo De aula De acordo com o plano Que você escolher Mas você pode sim Definir aí Suas prioridades Definir quais são Os seus professores E tem tanto Esses professores Aqui online Que ó Paro de descer E percebam É do Canadá É dos Estados Unidos É da Inglaterra É da África do Sul Vai aparecer aqui Daqui a pouco também Temos professores nativos Da Irlanda De Nova Zelândia De diferentes países Da língua inglesa E sim Todos os nossos professores São nativos Não só são nativos Como são professores Com qualificações diferentes E para te ajudar Nessa busca A gente tem aqui Esses filtros Já pré-definidos Tá? Então se você está estudando Para IELTS Para TOEFL Se você aí Da área da informática Da engenharia Das finanças Você Da médico Ou então Se você tem hobbies Que te interessam Inglês para viagem Você pode usar Esses filtros E aí você encontra Os professores Que têm Um background Tá? Seja acadêmico Seja profissional Dentro dessa área Que você está procurando Então aqui você já consegue Tá vendo que está Grifado Selecionado Exatamente O porquê Esse professor Trabalha com isso Então você consegue Encontrar Tutores nativos E profissionais Qualificados Da sua área Aqui no caso Eu usei tecnologia E vocês ainda podem Especificar ainda mais Sua busca Por exemplo Eu quero um professor De informática Com sotaque britânico Então vai aparecer Aqui para mim Os professores Que têm o sotaque Lá De UK O sotaque britânico Que estão Qualificados para isso Então se você está Tentando uma vaga Na Inglaterra Por exemplo É uma excelente maneira De praticar Vocês já sabiam Disso pessoal Vocês conheciam Essa feature Vocês sabiam Que aqui no Cambly Você pode encontrar Professores nativos De países da língua inglesa Com qualificações Diferentes Manda aqui Nos comentários Olha Temos uma pergunta Do Alexandre Boa noite Tem dúvida minha Já perguntada também Que não tem conhecimento Pode estudar Por aqui também Alexandre Ótima pergunta Tá Muitas pessoas Nos procuram Justamente Com essa inquietação Porque Talvez Essa questão De serem professores nativos De países da língua inglesa Pode dar essa insegurança Mas olha Alexandre Vou te mostrar aqui Como você pode também Usar esses nossos filtros Para encontrar tutores Nativos Né De países da língua inglesa Que falam português Como é que você encontra eles? Olha É só você Colocar Aqui Ó E você vai encontrar Vários professores Que tem Como Segunda língua Né São todos professores nativos De países da língua inglesa Que falam português Então Você pode sim Mesmo sem ter contato Com a língua É Aprender Com ele Fazer essa imersão Né Nem sem perder esse contato Com a língua É Do inglês nativo Com professores Que tem essa facilidade a mais E além disso Alexandre A gente tem aqui Alguns currículos São os nossos cursos Que isso vale Tanto para o pessoal Que está querendo especificar E adensar Mas olha quantos currículos De todos os nossos Materiais didáticos Que a gente tem Seja para você Que está iniciando Seja para você Que está aí Desenvolvimento profissional Tem prática de leitura Tá Tem vários fundamentos Aqui ó Desde o básico Ao intermediário Ao avançado Então O material didático Excelente Para quem está começando Poder aí ter uma base Para você escolher Você pode escolher Qual que você Quais que você quiser Você pode se inscrever Sem nenhum custo a mais E é só você entrar Nas emendas De cada um dos cursos E assim Você também já vê Aqui o material da aula Que você vai estudar Tudo com bastante Exercício Propostas De gramática Né Muitas imagens Também para ajudar No entendimento E olha só Só me clicar aqui Já estaria inscrita Já poderia começar A minha aula A partir desse curso E além disso Alexandre Pessoal que está aí Vocês estão Querendo começar Desde o zero Com a base Né Vocês podem também Usar a ferramenta De tradução Automática Que tem em toda A plataforma Inclusive durante As suas aulas Mas se o seu caso É de zero no inglês Zero mesmo Assim não tem nem Aquela basezinha A gente indica Fortemente As aulas particulares Porque desse modo O tutor nativo Também está com foco 100% em você Né Não tem ali Outros alunos Também demandando A atenção dele Como você consegue Encontrar mais especificamente Esses tutores Que falam português Assim como Você consegue Especificar mais As suas questões da aula Já nas aulas em grupo A gente recomenda Tem aulas sim Em grupo Para iniciante Mas as aulas de grupo Para iniciante São para pessoas Que estão Já com Iniciado Já tem uma certa base Para poder desenvolver A partir das aulas em grupo E vi também Que tinha uma pergunta aqui Sobre como é que faz Esse nível Né Das pessoas em grupo Então vou mostrar aqui Para vocês Como é que funcionam As aulas em grupo Para fazer essa marcação Então dá um minutinho aqui Deixa eu voltar E Tá Aí eu aqui Voltar aqui Então Na nossa marcação Eu tenho aqui Como eu falei para vocês Alguns atalhos Eu poderia abrir Meu calendário aqui E posso também Agendar a aula em grupo Que vai vir Ou para esse atalho Que mostra As três aulas Subsequentes Dos próximos três dias Então hoje, amanhã E no caso Sexta-feira Ou eu posso olhar Já todas as aulas E percebam Que eu tenho aqui Várias aulas por dia Então vou marcar aqui Minha aula em grupo Eu tenho Vinte e quatro horas por dia Aulas disponíveis Tá? Então eu vou Aí tem Inclusive é bem fácil De localizar Né? Para a gente já ir treinando O nosso inglês Mas podendo localizar Então seis a eema Aqui Meio dia Vamos supor que eu quero Estudar agora aqui De noite Às nove Escolhi o dia Que eu quero ali Em março Aí eu venho aqui Escolho o meu nível Então vamos supor Que eu sou intermediário Uma aula intermediário E avançado Tem a opção de escolher Tanto aulas de 60 minutos Como de 30 minutos Já os iniciantes Serão sempre aulas Ah não Já mudou Estou falando Desculpa Eu me enganei Então você pode Sempre escolher Aulas de 30 minutos Ou 60 minutos Tá? Então vamos botar aqui Eu sou iniciante Uma aula de 30 minutos Nesse dia que eu escolhi E aí eu ainda posso Escolher aqui Os tópicos Que eu quero Vamos supor Que eu quero Educação Tá? Ou então Metas Ou então Habilidades Ou então Roupas E aqui Vai aparecer As aulas Que estão Disponíveis Para esse dia Esse horário E os professores E aqui em cima Busco então A quantidade De lugares restantes Lembrando que As aulas em grupo É sempre eu O tutor nativo Que eu vou escolher aqui Tá? De acordo com a minha preferência E no máximo Dois outros alunos De diferentes partes Do Brasil Ou do mundo Que vão ser os meus Colegas de aula Para essa turma Tá? E aí eu vou então Posso escolher aqui Roupas com o Mike Gomes Por exemplo Ou posso escolher aqui A comprar mantimentos Com o Frank da Rocha E eu posso sempre Conferir o tutor Tá? É só clicar aqui Que você vai ser direcionado Para a página Do perfil do tutor Inclusive Vamos dar uma olhada Nisso agora Vamos Deixa eu ver aqui Se ficou alguma dúvida Em relação a isso Ficou fácil Né? É super simples De marcar a sua aula Em grupo Sofia Sofia Cada tutor Tem um preço diferente Não Sofia Isso é um grande diferencial Aqui do Cambly Tá? Todos os nossos tutores Vão ter o mesmo valor Que é o valor Que você vai pagar Pelo seu plano A única coisa Que diferencia O valor do seu plano É a quantidade De horas semanais De minutos semanais Que você vai assinar No seu plano Então por exemplo Se eu assinar Se eu optar Pelo plano De aulas particulares De 30 minutos Por semana De estudo Ou seja Eu vou ter acesso A 30 minutos De aulas ao vivo Com os tutores nativos Da minha escolha Qualquer um Eu vou pagar X Se eu quiser fazer Uma hora de aulas Particulares Ao vivo Com os tutores nativos Eu vou pagar X O plano de uma hora Por semana É mais caro Do que o plano De 30 minutos Porém Uma vez que eu tenho Acesso a esse meu plano Todos os features Todos os currículos Todos os tutores Todos os horários Estão 100% Disponíveis para mim A única coisa Que muda É a quantidade De prática ao vivo Que eu vou ter Com cada tutor É a mesma coisa Como se você estivesse Marcando aulas particulares Com o tutor Que vai aí na sua casa Se você marcar Uma aula com esse tutor Vai ser um preço Se você marcar Duas aulas Vai ser um outro preço Deu para entender? Ficou claro? Mas o preço do tutor Ou dos tutores É o mesmo sempre Ficou claro pessoal? Isso é realmente Um grande diferencial E é muito bom Que vocês possam Tirar o melhor Proveito Dessa nossa Desse nosso Super benefício Que é o Ricardo Tem programa específico Para quem tem Inglês básico Intermediário Que fazer universidade Nos Estados Unidos? Ricardo A gente tem muitos Features aqui Que podem te ajudar Inclusive a gente Tem os nossos currículos Para desenvolvimento profissional Que engloba também Olha Inglês acadêmico Então se você está querendo Fazer universidade Nos Estados Unidos Esses currículos Com certeza Vão te ajudar E aqui vocês também Podem olhar Eu estou mostrando aqui Os currículos Aulas particulares Mas também temos Eu tenho certeza Que você consegue Inclusive procurar tutores Vamos lá nos tutores Novamente também Não só os nossos currículos Mas óbvios As estrelas aqui Da plataforma Que são os nossos tutores Então você pode Tanto procurar Pela área de especialização Que você vai estar fazendo Como aqui ó Educação Por exemplo Ou então um professor Que seja É É Um Um professor Né Que é o Como se chama Professores universitários Não são teachers São professors Você pode botar aqui também Na sua busca Mais qualificado Ou então Até de repente O nome Da universidade Que você está querendo aplicar Olha Botei aqui UCLA A gente tem alguns Professores formados Aqui na UCLA Né Que é a universidade Da Califórnia Então Você pode É Ver aí Para onde você está Aplicando Ricardo E procurar Professores da mesma faculdade De onde você Quer ir Não é incrível? Kelvin está perguntando aqui Não fica bagunçado Cada vez Cair um professor? Kelvin Você não precisa Tá Tá Cada vez Com o professor Não Você pode Se você quiser Cada vez Escolher um professor Diferente Mas você também Pode escolher Os seus professores Favoritos E para você fazer isso É muito fácil Vou inclusive Até mostrar aqui Os meus professores favoritos Sempre Os que estão online Sempre ficam aqui Para até facilitar Essa minha busca Tá Tem sempre Os professores Recentes Com quem Eu já fiz aula Aqui aparecendo Nos meus atalhos As aulas que eu Tive recentemente Eu inclusive Posso estar sempre Revendo O meu progresso E as minhas aulas Com esses tutores Eu no caso Olha Já falei com mais De 467 tutores Sou uma aluna Que super aplicada Posso acompanhar Aqui o meu progresso Todo E também Posso fazer A revisão Das minhas aulas Ao conferir Aqui o meu progresso Tá Todo o meu histórico De aulas Fica aqui Então se eu Tiver alguma dúvida Alguma coisa Que eu queira rever É só eu entrar Aqui ó Na aula E eu consigo Inclusive Também ver os slides Que eu usei na aula Tá Então nessa lição Aqui eu fiz Esse workshop De Practice Job Interviews E aí aqui tem Todos os comentários Da professora E aqui a minha aula Com ela Então eu tenho certeza Que eu não perco Esse conteúdo Apesar das aulas Serem sempre ao vivo E aí Pra você escolher Os seus professores Favoritos É muito fácil Olha aqui É só você Entrar no perfil Dos tutores Eu vou ter que trocar Aqui minha aba Porque ele me direciona Pra uma outra aba Deixa eu tentar Compartilhar Então a outra aba Pra vocês Conferirem aqui Então só um minutinho Enquanto isso Vamos contando aqui Se tá claro Esse nosso tour Tá E se vocês E se foram surgindo Dúvidas Enquanto Então olha Temos aqui Uma professora A Adela Estão vendo a minha tela Certo? Boa Então aqui Temos a professora Adela Tá E ela tem Todos os professores Todos, todos Vão ter sempre um perfil E assim E assim vocês Podem ver A pronúncia Do tutor O estilo Do tutor Todos os professores Vão ter aqui Uma descrição E você pode Inclusive Mostrar o original Pra você já ir Treinando seu inglês Ou traduzir pra português Essa nossa feature De tradução automática Tem em toda a plataforma Tá E aí eu posso ver Aqui o estilo De ensino Dessa professora Posso ver também O mais sobre ela Hobbies, experiências E a experiência profissional Tá Então ela tem aqui Uma experiência profissional Bastante Basta Em teaching Né Os currículos Que ela dá O comentário De outros alunos Que já tiveram Aulas com a Adela Então tem aqui O Patrick Da Alemanha Duru Da Turquia O Jisoo Da United Do UK O Thiago Do Brasil Alô Thiago E aqui medalhinhas Qualificações Notas Que essa professora Vai ganhando Então a Adela Que no caso Ela é cordial E amigável Boa ouvinte E uma professora Experiente E a Adela Tem aqui também O seu calendário Aberto E você já poderia Ver as sessões Que ela tem aberto E marcar Já uma aulinha Aqui com ela Se eu quiser Pra amanhã Às oito e meia Marcar uma aula Aqui de quinze minutos Eu consigo Inclusive Falar pra Adela O que que eu estou Querendo trabalhar Tá E aí é só Reservar E pronto Já estaria ali Fixado No seus No seu cronograma E se eu gostei muito Da Adela É uma pessoa Que eu quero fazer aula Eu posso tanto Mandar uma mensagem Pra ela Tá Pra perguntar Tirar mais dúvidas Compartilhar Por exemplo O meu CV Tá Pra ela Olha Adela Nessa aula Eu vou querer Fazer a revisão Do meu CV em inglês Pra ver se tá tudo certo Eu já posso até Compartilhar aqui Com ela pelo chat E olha Vou tornar a Adela Uma das minhas Professoras favoritas E assim Eu posso Tanto Manter um plano De aulas Mais continuado Com ela Posso escolher também Outros Outros favoritos Já que o Cambridge Tem tantas variedades De profissionais Tão bem qualificados Então Pegar um favorito Do UK Um favorito Do Canadá Um favorito Da África do Sul E fazer aí Uma sequência De aulas Kelvin Com esses mesmos Professores Ou escolher um mesmo E manter ali Um plano De aulas Com esse mesmo Professor O que importa É que vocês Tenham aí O melhor Aproveitamento Do seu plano Tá Mais alguma Perguntinha Edson Insisto na pergunta Tem alguma avaliação Para detectar O nível De acordo Com a gradação Do Cambly Para orientar Um novo aluno Para melhor utilizar A plataforma Edson Olha Temos sim Inclusive Não só você pode Sempre contar Quando você faz O seu sign up Na nossa plataforma Você já tem acesso A nossa aula experimental Tá Por um valor Muito módico Que aí você já pode Também ter esse primeiro Contato Com o tutor E esse O tutor A gente sempre fala O tutor É um nativo É a melhor pessoa Para te dar um feedback Do inglês Da vida real Do como está O seu nível Como ele conseguiu Te compreender E os pontos Que você tem a melhorar Mas a gente também Tem uma ferramenta Excelente Que é o Cambly AI E essa ferramenta É gratuita Basta você Fazer um cadastro Grátis Na nossa plataforma Que você já pode Usar muitos Dos nossos Cambly resources Como a Cambly AI E aí É só clicar aqui E você vai Iniciar uma conversa Interativa Estava aqui no meio De um exercício Meu com a Cambly AI Como vocês podem ver Tem muitas opções Né? De simulação E você pode Depois fazer Essa simulação Com a Cambly AI Ih, ela está Me ouvindo aqui É Ela pega Ela capta Seu som E ela vai Traduzindo isso Para o inglês E ela pode Depois disso É Edson Você pode pedir Uma avaliação Do seu inglês E ela pode Inclusive Te auxiliar Indicando os tutores Nativos Mais indicados Para a sua trajetória Então isso é uma ótima Forma para você Melhor utilizar A plataforma Como novo aluno Que é usar esse feature E lembrando Que é totalmente gratuito E você não precisa Não desconta Dos seus minutos Depois que você tem um plano Não desconta Dos seus minutos Das aulas ao vivo Os seus minutos De prática No Cambly Do seu plano São só Para as aulas Com os tutores Beleza, Edson? Gostou aqui De saber? Já estava sabendo Da nossa Cambly AI E não só Pessoal Vale lembrar Não só A Cambly AI Serve para Te ajudar Nesse teste de nível Como aqui Converse sobre qualquer coisa Simulação Revise seu currículo Aprenda expressões alternativas Avaliação de desempenho Como funcionário Então tem aqui Muito para Business English Ou então Prática de conversação Para AIA Ou de sessão 1 Então tem muita coisa Que você pode Praticar aqui Com a Cambly AI E ela vai falando Com você O Twitter Cam Vai falando com você Então você pode Escutar aqui a voz Como você pode Também traduzir Para você entender melhor O que está aparecendo Aqui no texto E também tem sugestões Se você Está inseguro Não sabe exatamente Como responder Também tem sugestões Que você pode Alternando aqui Se você não gostar Tá? Da sugestão Até você encontrar E falar E aí você pratica Sua pronúncia É uma aula Bem completinha É uma excelente Forma de você Exercitar E fazer Aulas Entre suas aulas Com os tutores Sofia Posso falar com o tutor Antes ou depois Da aula? Pode sim Sofia Vou mostrar aqui Novamente Como você Entra aqui Com o tutor Tem sempre um chat No perfil dele E aí ó Todo o seu chat Fica gravado aqui também Então olha Eu sempre falo Com os tutores Ou antes Ou depois Das minhas aulas Seja porque eu Queira tirar uma dúvida Seja porque Eu quero É Pedir uma sugestão De um exercício Seja porque eu quero Dar um recado Para a próxima aula Você tem aqui ó O chat Que você pode falar À vontade Com o tutor Sempre E inclusive Anexar documentos Exercícios Coisas assim E também pode contar Com a ferramenta de tradução No próprio chat Tá? Muito maneiro Não é pessoal? Vamos lá Deixa eu ver se tem Então Até agora Tudo bem Então Curtindo A nossa Nosso tour Aqui Edson Muito esclarecedor Para adquirir os produtos Incluindo a aula demo Está no site? Sim Edson E mais fácil ainda Está aqui na descrição Da nossa Da nossa live Tá? Pode clicar aqui No link Da nossa live E escolher O seu O seu plano Lembrando que a gente tem Os planos Para aulas particulares E os planos De aulas em grupo E em cada um Desses planos Uma vez que você define Se você quer aulas particulares Ou aulas em grupo Você vai então definir A quantidade de minutos Semanais Que você deseja praticar Em aulas ao vivo Com seus tutores nativos E aí Nas aulas em grupo Vai variar de 30 Ou 60 minutos Por semanais E nas aulas particulares De 30 minutos A 2 horas e 50 Então Então vai lá Clica no link abaixo Está super fácil Aqui para vocês Poderem começar Hoje, pessoal Deixa eu ver Se surge aqui Mais alguma perguntinha Para a gente coroar Aqui a nossa Live Antônio Por exemplo Qual gramática Será aplicada Em cada aula? Antônio As nossas Aulas aqui No Cambly Elas são muito Direcionadas Para o inglês Os filtros dos tutores Professores Especialistas Professores Deixa eu voltar aqui Para a nossa plataforma Professores que são Especialistas Em gramática Tá? Então você Põe aqui Cadê? Grammar Então são professores Inclusive tem muitos Professores Quando você abre o perfil Como eu mostrei Que tem as medalhinhas E tem muitos professores Que vão ter ali A medalhinha de especialistas Em gramática E também você pode usar Como é óbvio Os nossos currículos Como eu já demonstrei aqui Em que você pode procurar Os currículos Que tem mais a ver Com a sua necessidade Então vamos supor Que você está aí Querendo praticar Vocabulário Tá? Ou então Preparação para exames Então você precisa aí Uma coisa mais voltada Para uma coisa Gramática mesmo Lá Hudson Toffle Então você pode também Livremente Se expressar Nesses Com esses currículos De acordo com Seus objetivos Valeu Antônio Wellington Boa noite Boa noite Wellington Desculpe Posso ter perdido Mas os professores nativos Falam em português Também para auxiliar No aprendizado Wellington Talvez você chegou Um pouquinho mais tarde Mas não tem problema A gente repete aqui Porque isso sim A gente sabe Que é uma informação Importante Para os nossos alunos De que tenha também Os professores nativos Que falam português E você encontra sim Wellington Muitos professores Que falam português Mas lembrando Que se você está Com essa necessidade Para você É importante Que você encontre Um doutor nativo Que fale português A gente recomenda aí O plano de aulas particulares Porque como Nas aulas em grupo Você vai estar Com outros alunos Tanto do Brasil Como de outras partes Do mundo O fator do professor Falar português Não vai contribuir Para a aula Porque ele não vai poder Fazer esse direcionamento Só para o aluno brasileiro Mas se você tem Essa necessidade Temos sim Botei aqui No nosso filtro específico Da mesma forma Que você pode usar o português Pode usar Outros filtros específicos E aqui Aparecem todos os professores E olha como Você não perde em nada De variedade de país De qualificação De tutor Temos realmente Muitos tutores Aqui no Cambly Que são nativos De países da língua inglesa Mas que falam português Então sim Você pode fazer A sua trajetória bilingua Aqui no Cambly Com essa mão na roda Não é mesmo, Wellington? Com essa Com essa Com esse bônus a mais De ter um tutor nativo Super qualificado Que também fala A nossa língua materna Que é um conforto Eu concordo É isso, pessoal Deixa eu ver Se tem mais alguma pergunta Que eu posso auxiliar Aqui vocês Geanderson 30 minutos semanais só Uma vez por semana Geanderson Isso vai depender Do plano que você escolher Temos planos começando A partir de 30 minutos semanais Se for o caso Das aulas particulares Você pode Inclusive Isso não Define a quantidade De aulas Você pode Pegar um plano De aulas particulares De 30 minutos E ter, por exemplo Duas aulas de 15 minutos Pegar aquela Hora do almoço De repente Aquela brechazinha Então Porque aqui no Cambly O que importa realmente A nossa metodologia É muito voltada Para que você tenha Práticas recorrentes Regulares Então você No caso das aulas particulares Pode fracionar Esse 30 minutos Em 3 aulas de 10 minutos Tá? Se você quiser Já no caso das aulas Em grupo não Aí vão ser sempre Aulas de 30 minutos Ou se você tiver O plano de 1 hora O plano de 1 hora também Wellington Jóia Entendi Muito obrigada Boa Wellington Valeu Antônio Que bom Que essa live Tá sendo esclarecedora Valeu Tereza Está claro sim Kevin Boa Wilson Dos Santos Como funcionam As aulas em grupo Quantas pessoas Wilson As aulas em grupo São sempre Você O tutor nativo Da sua escolha Sobre o tópico Do seu interesse No dia e horário Que você quiser E no máximo Dois outros alunos De diferentes partes Do Brasil E do mundo Então você pode Fazer aulas Com uma pessoa Que está na Turquia Outra pessoa Que está no México Você no Brasil E o seu tutor nativo Da Irlanda E aí você escolhe O seu tópico Da aula Que você vai fazer E você também Pode criar Os Study Buddies A partir do momento Que você Se você não quer Sempre estar Tendo aulas Com novas pessoas Com diferentes pessoas A partir do momento Que você conhece Essas pessoas Ao longo Das suas práticas Você pode formar Grupos de estudo Que são os nossos Study Buddies Então vamos supor Que você gostou muito De ter aula Junto com essa pessoa Do México Vocês estão afinados Estão com os mesmos Objetivos Acham que se entrosaram Bem Você pode convidar ele Para ser o seu Study Buddy E a partir de então Você combinar De ter aulas Em conjunto Sempre com esse Aluno que você Gostou do México Numa outra aula Você fez ali Uma aula você Uma pessoa da Alemanha Uma pessoa do Japão E um tutor nativo Da Austrália Gostou muito Desse aluno do Japão Você pode chamar ele também Para ser o seu Study Buddy Junto com esse seu Aluno do México E a próxima aula Pode ser você Esse aluno do Japão Esse aluno do México E um tutor Sobre o assunto Então tem muitas possibilidades De você estar sempre Enriquecendo o seu estudo E também especificando Então é dinâmico Ao mesmo tempo Que específico Para as suas necessidades Wilson Então Léo aqui Tem conteúdos programáticos Estabelecidos Ou as aulas São totalmente livres Léo As aulas It's up to you Tá? Aqui no Cambly O poder é todo seu Então você pode Tanto estar sempre Com professores novos Ou então se inscrevendo Em assuntos variados Vão por parte No caso das aulas Particulares No caso das aulas Particulares É muito simples Se você quiser manter Um plano de aulas Mais programático É só você manter Um plano de aulas Com um tutor Ou alguns tutores Favoritos Os tutores Sempre vão iniciar A aula Eles são instruídos Para ir sempre Iniciar a aula Perguntando quais são As suas necessidades Os seus objetivos No inglês Por que você Imaginou aquela aula E aí Léo Você pode expor Para o professor Quais são os seus objetivos E falar as suas metas Seus interesses E óbvio que isso pode mudar Ao longo do tempo Você pode ir atualizando isso Esse programa de estudo Junto com o seu tutor Ou os seus tutores nativos Favoritos Se você quiser Algo mais livre Também fique à vontade Outra coisa que pode ajudar A esse conteúdo Mais programático Léo É você se inscrever Nos nossos currículos Não sei se você já chegou Aqui no momento da live Mas eu posso mostrar aqui Novamente Temos uma série de currículos Que você pode se inscrever Que são 100% inclusos No seu plano Você não paga um centavo a mais E você pode escolher Quantos currículos você quiser Dos mais diferentes assuntos Então Fundamentos da fluência Desenvolvimento profissional Para você se expressar Preparação para exames Prática de leitura Prática de conversação De vocabulário E para você escolher É muito fácil É só você Esse aqui são os que eu estou inscrita Mas é só você entrar aqui Vamos supor Em inglês para viagem Saber mais Você vê a emenda do curso Vê as aulas que você vai fazer E aí você pode definir Olha Nesse mês Eu vou me dedicar A esse currículo de inglês Para viagem E vou fazer aqui A aula 1 Na minha primeira aula A aula 2 E o próprio Sistema Toda a tecnologia do Cambly Ele te avisa Então olha Para esse curso aqui Que eu estou inscrita Os meus currículos Que eu estou inscrita Eu já fiz Eu já fiz Um de 14 Esse aqui Eu já fiz Um de 10 E aí você sabe Exatamente onde você parou Não fica mais naquela coisa Da apostila Que a gente tem que Marcar a página Dobrar Não Tudo aqui com tecnologia Muito fácil E para as aulas em grupo A mesma coisa Você pode Escolher os seus professores Favoritos Das aulas em grupo E também Escolher Pelos currículos Quais que você quer Abordar na sua aula E manter um plano De aulas mais continuadas Com esse currículo Ou então Está sempre fazendo De uma forma mais livre E se experimentando Em diferentes temáticas Em diferentes conteúdos Valeu, Léo Curtiu? Ficou alguma dúvida A partir disso? Como funciona Para migrar de plano? Você sempre pode usar A sua conta mesmo Para fazer um upgrade Ou um downgrade De plano E aí para você fazer Essa Transferência de plano Você vai ter que seguir O mesmo passo a passo Que você fez Ao se inscrever No seu plano inicial O sistema vai fazer A leitura De que você está fazendo Essa alteração de plano Vai ver o valor Que você ainda tem agregado E vai fazer o balanço Vai ver o quanto Está faltando Ou o quanto abate E assim você já pode Começar o seu novo plano Como se você estivesse Fazendo uma assinatura Do zero E o sistema Vai fazer esse balanço Para você Leo Excelente Muito obrigada Vi também Que a nossa equipe Está bombando Pelo chat Pelo nosso backstage A nossa live Está chegando ao fim Mas deixem também Os seus comentários É muito importante É muito importante Os comentários e feedbacks De vocês Estamos sempre muito atentos E espero que essa live Também tenha feito parte Desse momento Que vocês se sintam Mais seguros Para você começar O seu inglês agora Os nossos planos anuais São todos com preços São todos com preços reduzidos Para que você possa começar Sem demora Sem espera Tendo a certeza Tendo a certeza Que você vai estar escolhendo No seu plano De acordo com os seus interesses Para encontrar o seu match ideal de tutor E já começar a sua jornada bilingue Sem demora Então eu espero que vocês tenham curtido Que bom, Alexandre Obrigada aqui pela presença Pela escuta de vocês Ah, e óbvio Também pode chamar no nosso WhatsApp Está aí Na nossa descrição Para vocês falarem com a nossa equipe Diretamente Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Muito obrigada pela atenção Pela paciência de vocês No início da nossa live E mandem para os seus amigos Para os seus familiares Que vocês ficaram sabendo Que também estão querendo Aprender inglês Iniciar a jornada bilingue deles Está aí uma ótima sugestão Para eles tirarem essas dúvidas Então, pessoal Boa noite E até a próxima